Marcos Aurélio Ferreira Dias foi preso numa fazenda em Vianópolis, cidade que fica a cerca de 90 quilômetros de Goiânia. Ele sequestrou um motorista de aplicativo na capital em setembro deste ano. A viagem era para Piracanjuba. O criminoso estava próximo a um terminal de ônibus no setor leste universitário quando pegou um celular emprestado de uma pessoa que estava passando por ali. Ele pediu um Uber. Marco Aurélio disse à polícia que a intenção no início era apenas de roubar o carro. A ideia do sequestro veio apenas quando eles já estavam quase chegando ao destino final. Lá da cidade de Piracanjuba, ele pegou a vítima, colocou no porta-malas do veículo e levou para a cidade de Vianópolis. Então, na cidade de Vianópolis, ele começou a ter contato com a mãe do motorista do Uber, exigindo dela a quantia de 5 mil reais para a libertação de seu filho. O fato é que eles acabaram por fechar aquele acordo inicial ali na quantia de 3 mil reais. Marcos Aurélio agiu sozinho e conseguiu fugir depois de pegar o dinheiro do resgate. Ele disse que praticou esse sequestro porque ele encontrava-se sem dinheiro, sem trabalho, estava fora agido da cadeia pública da cidade de Piracanjuba por ali ter praticado um duplo homicídio. Então, como ele não tinha trabalho e não tinha dinheiro, ele optou por praticar esse sequestro. Na época do sequestro, a vítima, Gabriel Luz, chegou a dar entrevista e contou detalhes de como foi a ação do sequestrador. Chegando na cidade, ele lançou o voto de sequestro, eu fiquei sem entender, já me puxou, pôs dentro do porta-malas. Ele queria 5 mil, aí eu falei que não tinha esse dinheiro, aí ele falou que tentou me ameaçar de morte, essas coisas. Então, aí foi isso. O bandido reagiu à prisão e entrou em luta corporal com policiais civis. Ele estava foragido da justiça, já que em 2015 foi condenado a 38 anos de prisão por causa de um duplo homicídio, que cometeu no mesmo ano em Piracanjuba. No último mês, a notícia de sequestros de motoristas de aplicativos chamou a atenção. O motorista, o Anderson do Nascimento Cavalcante, de 28 anos, foi encontrado depois de 24 horas desaparecido. Ele foi assaltado e levado por dois homens para uma estrada vicinal em Anápolis. Por causa de ocorrências como essas, a polícia civil faz o alerta. Nesse caso específico, é que a pessoa tenha o cuidado de, ao chegar no local onde o veículo é chamado, de ter uma entrevista prévia, principalmente quando é feito esse deslocamento de uma cidade para outra. Nesse caso, o motorista do Uber, se ele tivesse tido o cuidado de observar que quem chamou a corrida não era a mesma pessoa que ali estava para o transporte, esse golpe teria sido evitado, tendo em vista que ele fez uso de um telefone celular emprestado.